Olha minha sapinha, sapinha, oi sapinha linda da mamãe, quem que é sapinha linda da mamãe? Que sapinha mais menina, sente-se? É, olha lá mamãe, sapinha linda, olha lá o papai, tá lá embaixo, olha lá, tá lá, Olha o tico lá, ó, é, sapinha mais menina, sente-se, e esse vestido, esse biquíni, esse maiô, mostra como que é lindo, atrás, nossa, aquele laço mais menino, Passa pra mamãe, sai, faz, 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 faz pra mamãe, vai, faz, faz pra mamãe, vai, faz, faz pra mamãe, vai, faz, faz, faz pra mamãe, vai, vai, faz, faz, faz pra mamãe, vai, 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 Ah, tô com o chão, mamãe. Faz pra mamãe, Bicinho, faz? Faz? Então tá, né? Cega. Tchau! Tchau, gente.